Amigos, essa graça de animal é um tatu, um tatuzinho, ele está ferido, o cachorro porejou ali no cerrado, e eu salvei, olha só que gracinha, devemos preservá-los, fazem parte do equilíbrio ecológico, muito visto aqui no sítio Recando das Águas, aqui é uma área de cerrado, olha só, meu cachorro porejou de longe, eu acompanhei, peguei ele, vejo que está furando um buraco aqui, coloquei ele no cercado e ele está furando um buraco. Se a defesa dele for um buraco para o chão, se esconde, agora vou liberá-lo, vou tirá-lo daqui, soltar bem no meio da capoeira ali, preserva, não mate o bicho, tem pessoas que até comem esse tipo de animal, uma falta de sensibilidade, tamanha, pode ver que ele morre de medo da gente. E vou encerrar o vídeo aqui, sempre dizendo, proteja os animais, proteja a fauna, a flora, planeta te agradece, olha só como ele trabalha, tem poucos minutos que eu coloquei aqui, ele está, essa é a defesa dele, ele esconde, esse buraco esconde, para não atormentá-lo muito, vamos encerrar daqui e vou soltar ele no meio do rato. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.